Consegui sair do asfalto, agora eu tô tentando entender o que o GPS mandou fazer. Pô, não tô entendendo nada. Toma 5 segundos pra você se inscrever no canal aí meu consagrado, valeu! Ah, agora entendi, eu tenho que entrar ali na frente. Deixa eu pegar o... Ah, agora entendi. O que se dá pra ver o GPS aí? Acho que agora vai. Pelo menos aqui é... É asfalto, mas é... Via secundária. Aí já gostei, já me animei. Já vi uma vaquinha, é um sinal bom. Já vi um ciclista? Ah, o GPS tava mandando eu sair ali, ó. Naquela... Ah, agora que eu entendi. Por isso que eu tinha atravessado a rua. Vambora! Via Rural, finalmente! Agora sim! Vambora vai! Vambora vai! Vambora vai! Vambora vai! Vambora vai! Vambora vai! Eu vou passar aqui. Se vai morrer! Ah, é coisa boa! Isso aqui eu gosto muito. Comprei MTB pra isso. Se fosse pra andar no asfalto, eu comprava uma moto. Que delícia! Isso é bom demais! Olha lá na esquerda! Estão de boa! 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 Estão da boa! Estão de boa! Tchau, tchau. 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 Muito legal. Tchau. Tá só muito bonito. Tchau. 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 Tchau.